Rosa gigante sem frisador É isso mesmo! A rosa que eu vou ensinar pra você fazer hoje, ela não tem frisador E se você gosta de trabalhar com flores, porém você não tem condições de comprar frisador Ou você tem seus frisadores, porém não tem da rosa gigante Pra esse vídeo, isso não é problema Você vai aprender a montar a rosa gigante e ainda por cima, no final, vai aprender a fazer um acessório Pra decorar sua casa ou até mesmo pra vender E é uma renda extra aí pra sua família E se você não me conhece, prazer, eu sou a professora Jás E seja bem-vindo ao nosso canal Se você não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui embaixo Ativa o sininho de notificações pra receber as notificações dos nossos vídeos aí na sua casa Já deixa aquele like pra fortalecer o vídeo Compartilhe pra que suas amigas possam ver E ressaltando, você que quer fazer parte da nossa escola, o WhatsApp tá aqui Chama lá que nós estamos com promoção essa semana só pra vocês aqui do YouTube Corre lá que a promoção está acabando E sem mais delongas, vamos para a aula Bom gente, então eu vou começar mostrando pra vocês a tonalidade da cor que eu vou fazer aqui pra chegar no rosa pink Porque eu quero as minhas pétalas da rosa, rosa pink Tá? Então pra você fazer isso, você vai precisar de duas cores, que é o vermelho e o azul Já assim, mas qual o tom desse vermelho e qual o tom desse azul? Gente, nessas questões dessas cores eles não tem tom É vermelho e azul É diferente da tinta pra tecido que tem tipo o vermelho vivo, o vermelho tomate Não tem essas tonalidades não Com esses corantes é apenas um tom Aí você que vai trabalhando em cima pra chegar na cor desejada Essa tinta aqui, acrílica, é aquela de parede, tá? Vocês vão se basear em uma colher bem generosa Uma colher de sopa bem generosa Aqui Uma colher de sopa, como eu falei, você pode colocar uma colher bem generosa Vou colocar Pra chegar próximo do rosa que eu quero Então uma, duas, três Vou primeiro colocar quatro gotas E aqui eu vou misturar com o pincel Você mistura bem essa tinta pra que não fique nas bordas nem o branco Que nem o vermelho Pra que ela fique bem uniforme Então você tem que misturar bastante Bastante Pra não ficar Um tom saindo do outro Pronto Aqui eu coloquei quatro gotas e chegou Mais ou menos no rosa que eu quero Ele tá bem vivo, o rosa Ao você fazer isso Eu usei só quatro gotinhas do vermelho Misturei bastante Você vai vir com o azul Você tem que agitar ela bem Pra que ela fique uniforme a tinta Então agite ela bem O azul você não vai colocar uma gota não, gente Você vai colocar aqui do lado Não coloca direto na tinta não Você vai pegar o Desse pouquinho que você colocou do lado Você só vai encostar o pincel Só encostar No azul E vai colocar aqui No vermelho E vai fazer a mistura Até ele ficar uniforme Misture bem Pra só um lado não ficar escuro E o outro não Você tem que misturar bem Bem mesmo Aí o que é que você pode fazer Você compra essas bisnagas Você sempre tem que ter também a tinta Acrílica, né? Que é a referência A tinta pra parede em casa E em seguida você vai conseguir Preparar a sua cor Que você deseja Tá? Olha Por isso essas dicas de pintura Aí gente Pra vocês que estão chegando agora Tá? Que não conhecem muito bem essa tinta Eu já posso confirmar pra vocês Que já teve uma aluna nossa aqui Se eu não me engano Foi a Conceição Ela fez esse teste Né? Colocou a tinta Ela pintou Um pedaço de EVA Deixou na água Do dia pro outro E não saiu Quer dizer Ela foi bem ousada No teste dela, né? Isso significa Que a tinta não desbota Então você pode trabalhar com ela Em segurança Que ela não desbota Ela não sai do EVA não Então vou pintar aqui o EVA Pra vocês verem Como é A pintura O efeito nela No EVA Bom gente Então como é que eu vou fazer O teste pra vocês Aqui da tonalidade dela No EVA O EVA branco Vou colocar Ele aqui A esponja Encosta na tinta Sempre tira o excesso Antes de encostar no EVA E você vai puxando Gente O rosa aqui ficou Ficou Maravilhoso Ficou bem próxima mesmo Do rosa pink E pra pintar Se você ainda tem alguma dúvida Você coloca A esponja Daqui Dessa lateral de fora Pra dentro Aí aqui Se você ainda quiser Um efeito mais escuro Você vem com o dedo Espalhando Aí você Outra dica pra você Você pode providenciar Uma esponja mais velha Uma esponja que Ela já esteja bem Surradinha Bem utilizada Que aí ela não vai riscar Ela vai pintar Olha aqui É porque Gente Infelizmente a câmera Ela não foca A cor que ela tá Mas ela está divina Divina Linda mesmo Vou pintar outra aqui De dentro Aliás de fora Pra dentro Perdão De fora Pra dentro Você coloca a buchinha E sai Puxando de fora Pra dentro Aí esse efeito Riscado Eu não quero Esse efeito Riscado Nas bordas Então eu venho Com o dedo Passo Sem tirar Esses riscos Aqui de dentro Só o de fora Pra escurecer Mais essa pétala E vou puxando A tinta Pra dentro Olha Ficou simplesmente Maravilhoso Bom gente Pra gente frisar As nossas pétalas Depois de pintadas Elas ficam assim Eu pelo menos Eu gostei muito Do resultado Da pintura Depois de ela Pintada Ela vai ficar Dessa forma Vocês vão esquentar Na sanduicheira Tá Pra gente poder Marcar ela Frisar Com frisador caseiro Aqui eu estou usando Uma bola de isopor O tamanho da palma Da minha mão Só que se você Em casa tiver Alguma superfície Arredondada Seja mais ou menos Desse tamanho Dá pra você fazer Essa pétala Você coloca aqui Pra esquentar Você retira E você só boleia Na palma da sua mão Só isso Só pra ela dar Um volumezinho aqui Eu não aconselho Que você prense Essa bola não Senão ela vai ficar Muito oval E não vai ficar Tão natural Tá Você só aquece Ela um pouco Retira Coloca aqui Na palma da sua mão E passa a bola Mais nesse centro Dela aqui Mais nessa parte Aqui Que aí ela vai dar Esse efeito Assim Um pouquinho O oval Tá vendo Essa pétala Gente Eu vou dar Aqui a medida Pra vocês Ela tem 9 cm De altura E 8,5 cm De largura 9 cm De altura E 8,5 cm De largura Agora nós vamos precisar Da chapinha Pra aquecer as laterais Você vai aquecer Essas laterais aqui Com a chapinha Tá Você pode utilizar Um palito Pra apoiar Ou a própria Mão Os dedos Pra você Dar esse efeito Aqui Nela Pra ela ficar Com a rosa Da pétala Virada Então aqui Eu vou pegar A chapinha Ela já tá Aquecida Aqueço aqui Uma lateral Dela Aqui ó Aqueço essa Partezinha de cima Venho com a mão E dou a inclinadinha Nela aqui ó E ela fica Virada Vou fazer isso Na outra Pétala Que eu já mostrei Pra vocês Aqueço aqui Essa parte superior Só aqui ó Dois dedinhos Aqui em cima E dou Essa Dobradinha Nela ó Só isso Que aí ela vai ficar Com essa partezinha Aqui virada Mesmo ó Tá vendo? Pra dar um efeito Natural Nela Pra eu montar Essa rosa Gente Eu fiz uma média De 25 pétalas Mas vocês podem Fazer ela maior Ou menor Então vai depender Do formato Que você queira dar Pra sua rosa Se você quer ela Mais cheia Ou você não Quer ela tão cheia Tá? É natural Que quando você Vai fazer Algumas fiquem Com a borda Mais estreita E as outras Com a borda Mais larga Isso é natural Porque você É impossível Você fazer ela manual E uma ficar igual A outra Já é difícil Você fazer com frisador E elas fiquem Bem parecidas Ou fiquem iguais Isso é difícil Imagina a manual E é isso que vai dar A naturalidade da rosa Então pra começar ela Eu vou utilizar aqui Pestilhos Daqueles maiorzinhos Mesmo Se você não tem Eu vou deixar aqui No final do vídeo Um vídeo da pituca Que é onde você Também pode fazer Desse tipo de pestilho Vou enrolar aqui Um no outro Ó O aramezinho E vou cortar Esse excesso Aqui embaixo Não vou Colocar no arame Não Tirei aqui O excesso Das pontinhas Sempre uma mais alta Uma mais baixa Vou começar aqui Pelas que estão Com a pontinha Ó As que estão Menos Viradinha Ó Elas eu vou colocar Aqui como botão Vou colocar o pestilho Aqui dentro Vou envolver E vou colar Com a cola instantânea Passa um piquinho De cola Aqui no pestilho Pra eles ficarem seguros Já que eu não vou Amarrar com a linha São poucos trabalhos Que eu não faço Com a linha Então essa rosa Vai ser um dos Porque a superfície Que eu vou colocar Ela não vai precisar De arame Então você enrola Aqui bem firme E passa um piquinho De cola Aqui no final E cola A segunda pétala Eu vou colocar De frente com a primeira De frente com a primeira E vou fazer A mesma coisa Sempre eu passo Cola aqui por cima Envolvo também Essas mais apertadinhas Eu vou fazer Cinco pétalas Porque é onde Eu vou formar O meu botão Então essa daqui Essa segunda Eu vou colocar De frente com essa Na mesma altura Aqui Passo cola Só aqui em cima Aqui embaixo Eu não tô passando cola Porque eu vou cortar Esse excesso Aqui tem três pétalas Vou pra quarta pétala Aqui ó Saindo um pouquinho A quarta pétala E pra me formar Esse botão Vou colar A última A última pétala aqui Pra eu formar Esse botão E ela fica assim Tá? Então esse excesso Aqui embaixo Eu vou cortar Pra que ele não Me atrapalhe depois Cortei ele Tá vendo? Isso ajuda muito Você tirar esse excesso Mas só faça isso Depois que o botão Tiver formado As demais Eu vou colocando Aqui agora Pra ir aumentando A minha rosa Tá? Eu vou colocando Cola Aqui em cima Sempre agora Eu vou me preocupar Dela ficar Um pouquinho Mais aberta Não precisa mais Eu apertar Aqui Quando eu tiver Colando Não precisa mais Eu ter aquela Preocupação De enrolar Ela muito Então eu só deixo Ela mais Aberta Aqui Que eu tenho Que me preocupar Com essa altura Aqui de cima Tá? Vou colar Aqui por cima Ó Colocando aqui Nos espaços Aqui fechou Com três Então eu vou começar Novamente Fechou com três Então eu vou colocar As outras agora A primeira no espaço E depois Uma saindo da outra Vou explicar o que é isso Vou colocar a primeira Nesse espaçozinho aqui Nota que essas pétalas Estão mais viradas Do que as primeiras Ó Vou colocar a primeira aqui E as outras Uma Saindo da outra Assim, ó A primeira aqui Então uma Saindo da outra Pra que essa rosa Fique toda viradinha Essa rosa É muito simples De você fazer Ó Aí você pode usá-la Pra lembrancinha De casamento Pra lembrancinha De 15 anos Lembrancinha De festividade Na igreja Ó Colocar aqui De lado E assim Vai fazendo Tá Vou colar Uma aqui E está Pronta a minha rosa Ó Tá Então aqui Eu vou depois tirar Esse excesso Vou colocar uma sépula E as folhas E já volto Pra mostrar pra vocês Gente Voltei A rosa aqui Pronta Aqui embaixo Você procura tirar O mais excesso possível Você tire bem O excesso aqui De baixo Aí vou mostrar pra vocês As folhas Olha Eu fiz essas folhas Aqui Sem frisador Com frisador caseiro Tá Se você ficou curiosa Pra saber como é que eu fiz Esse frisador Fica comigo até o final No final do vídeo Nos encardes finais Vão estar O vídeo desse frisador Caseiro que eu fiz Ele fica desse tamanho E você faz a folha menor Vou mostrar aqui Os moldes que eu utilizei Esse aqui é o frisador Caseiro Pra quem já viu O resultado das folhas Fica dessa forma Tá Feito aqui Dessa forma Mas já se esse frisador Caseiro A folha é grande Essa folha que você fez É menor Vou responder agora Tá aqui o molde da folha Pra folha Eu usei o molde Que mede Aqui Ele tem 9 centímetros 9,5 de altura E de largura Ele tem 5,5 9 por 5,5 Aí depois de você frisar É que você vai passar A tesoura de picotar Pra ele dar esse efeito A folha eu já dei a medida Não é? 9 por 8 Esse da sépala Eu fiz essa estrelinha Com 6 pontas Ela mede 14 centímetros De uma ponta a outra Ela mede 14 centímetros Então essa aqui foi A sépala que eu fiz Como foi que eu fiz a sépala Gente, eu só esquentei Apertei aqui o meio E apertei um pouquinho Das laterais Eu já trouxe pronta Pra adiantar pra vocês O outro trabalho Que eu vou fazer Onde é que eu vou colocar Essa rosa? Eu vou transformar Essa rosa no peso de porta Então eu vou colocar Aqui as folhas de lado Vou organizar aqui Organizado Fiz uma bolsinha de EVA Gente Ó Fiz uma bolsinha de EVA Colei só as laterais dela E aqui dentro Eu coloquei esse saquinho De 1 quilo de arroz Enchi ele de areia Grampiei E além de grampear Passei a fita A fita que crepe Tá? Isolando ele Pra areia não ter isso De sair Coloco esse Essa Esse pacotinho de areia Aqui dentro E ele vai ficar Dessa forma Tá? Aqui Dessa forma E aqui você tem que colar Essas laterais Também pra ficar Por igual A medida dessa Bolsinha Gente Ela é 20 cm Cada lado Ela é 20 por 20 Viu? É os dois pedaços Você corta ele Risca ele E corta ele 20 por 20 Ok? Então aqui eu vou colar As laterais Aqui você tem que colar Pra isolar ele Tá? É importante que você Cole Bem colado Aqui dentro Eu fiz no saco de arroz Porque o saco de arroz Ele é muito resistente Então dificilmente Ele vai estourar Aqui dentro Mas se você quiser Uma segurança maior Você envolve ele Todo com a fita crepe Tá? Mas os que eu faço Geralmente eles não estouram não Tá? E mesmo se estourar Aqui do lado Ele está Todo protegido Aqui com a cola Então não tem O risco dessa areia Soltar Tá? Então vamos lá Pra rosa O meu saquinho Já está pronto Peso de porta Vou colocar ele Aqui no cantinho E na rosa Gente Eu vou colocar Colar aqui primeiro Aqui por cima As folhas Vou colar aqui E inclinar ela Pra trás um pouquinho Todas as folhas Eu aramei Mas a pontinha do arame Eu cortei O que sobrou Eu cortei Porque não havia necessidade De eu deixar Essas pontinhas Pra fora Colo aqui Uma do lado da outra Sempre dando A seladinha Pra trás Tá? As folhas Ó Uma do lado da outra Sempre selando Pra trás Aqui Eu fiz Sete folhas A sépala Eu vou colar Ela depois Que eu colar As folhas E ela ficou assim Tá? Então aqui embaixo Eu vou colar A sépala A primeira Eu vou colar Ela bem justinha Pra ela Cobrir Estes acabamentos Aqui, ó Então a primeira Você pode colar E pressionar Bem pra cima Pra ela Cobrir Esses acabamentos Vou colocar Ela aqui No centro E essas pontas E essas pontas Aqui Eu vou subi-las Ó Colo Passo Um pinho De cola Aqui E aí Subo Que a utilidade Delas Aqui É cobrir Esses acabamentos Da folha E das pétalas Ó Estão vendo As outras Eu já não vou Me preocupar Tanto Em fazer O acabamento Porque Essa primeira Já fez Então eu vou colar Só ela Intercalando A primeira Ó E a outra Coloca aqui Um pinho de cola E a outra Também Intercalando Ela Ao terminar Ela ficou Assim Aqui Se você quiser Só pra dar Um charmezinho Na sépula Você só Sobe ela Um pouquinho Ó Pra dar Um charme Nela E assim Você vai colar Ela aqui No saquinho Bom gente Então vou mostrar Pra vocês O que foi Que eu fiz Pra dar Mais um acabamento Aqui E não ficar Aparecendo Aquela ponta Do EVA Eu usei Frufru Rosa Tá Eu não sei Como chama Na sua cidade É um bico Cheio de pontinhas Esse aqui Foi o que eu tinha Em casa Foi o que eu procurei Usar E por cima Eu coloquei Esse fiozinho Aqui Que a gente Conhece ele Como rabo De gato Aí eu não sei Como é Conhecido Na sua cidade Esse fiozinho Dourado Só que Você pode usar Meia pérola Você pode usar O que você quiser Pra cobrir Pra cobrir Esse acabamento Você pode até Passar fita Também Fita de cetim Do lado Também Fica muito Bonita Essa daqui É a número 2 Você pode passar Colando as laterais Num tom Que fique próximo Da bolsinha Ou também Se você quiser Colocar um tom Diferente Vai ficar Ao seu critério Aqui Pra colar O frufru Eu passei A cola instantânea Mesmo Um risco De cola Aqui Estiquei Ele um pouquinho Porque ele estica Venho pra cá E só encosto Aqui Nas laterais Ao terminar De fazer isso Ao terminar De fazer isso Com a cola De silicone Eu passei De uma pontinha A outra No meio Do frufru Eu já não usei A cola instantânea Veja E coloquei O meu fiozinho Dourado Aqui Pra dar um acabamento Mais legal Pra ficar Mais bonitinho Né Porque a peça Não adianta A peça Só bonita Não Gente A rosa Só tá bonita Não A peça Em si Tem um contexto Tá É um contexto Todo Que você Tem que fazer O acabamento Pronto Aqui Eu vou cortar Pronto Aqui Finalizei Ela Vou pegar Aqui Pra vocês Verem Olha Como é Que ela Ficou Com o acabamento Mais apresentável Né Aí Aqui Vou colocar A minha rosa E vou Colar A rosa Aqui No centro Todo Eu vou Passar a cola Aqui É o que vai Segurar A minha rosa Então Vocês Caprichem Na cola Centraliza Ela Aqui E pressiona Um pouquinho Pra ela Ficar Colada Se você Ver Que ficou Algum lugar Que faltando Cola Você passa A cola Aqui Por baixo Pra dar Segurança Nela Mais Vou levantar Aqui Pra vocês Verem O resultado Pressiona Olha E esse foi O peso De porta Gente Eu gastei Aqui Pra fazer A folha Foi muito Pouquinho A sépula Eu não Gastei Meia folha Pra fazer A sépula E as folhas A rosa Eu usei Menos de meia folha Também E aqui Também Vamos dizer Vamos chutar Que eu gastei Uma folha E meia Foi menos Do que isso Eu gosto De comprar Do EVA Comprido No próximo vídeo Eu vou mostrar Pra vocês Geralmente O tamanho Do EVA Que eu compro Eu não gosto Muito de comprar Plaquinha Não Eu prefiro Comprar Ele maior Então Eu gastei Aqui Digamos Vamos supor Uma média De Três reais Vamos botar Quatro reais Uma rosa Toda sem frisador Não tem desculpa Qualquer uma Pode montar Essa rosa Pode montar Esse peso de porta Espero que vocês tenham gostado Do fundo do meu coração Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima